Seja muito bem-vindo! Quem conversa agora com você é o Miguel. E na dúvida do vídeo de hoje é o seguinte. Serragem no nosso sistema de minhocário, eu posso colocar? A resposta é sim. Vamos ao conteúdo e para começar, já deixa o seu like para estar fortalecendo o canal. Bora para o conteúdo! A serragem é um excelente material orgânico para vocês estarem colocando no seu minhocário. Mas tenha aí um porém. Procure serragens de madeiras que não sofreram nenhum tipo de condicionamento químico. Ou seja, que ninguém colocou nenhum produto, madeiras tratadas. No Brasil tem muita gente que pergunta se o MDF pode ser utilizado. Pelo que eu sei, a maioria dos MDFs aí são tratados, usam produtos químicos para estar conservando. Então você não deve colocar serragem de MDF no seu minhocário. Apenas de madeiras cruas, madeiras que não sofreram nenhum tipo de tratamento. Então, esse material está bem picadinho, serragem de boa qualidade. Como que você pode estar colocando no seu minhocário? Bom, vou mostrar para vocês aqui as minhocas assim como vocês podem ver. Estou com a luz e a luz do flash. Elas se escondem da luz. Olha que incrível. Quando eu dei a dica para vocês de capturar as minhocas, eu falei. Pessoal, vocês que querem ir no campo, querem ir no barranco procurar algumas minhocas. Talvez no seu quintal, no quintal de um amigo. Procurem um horário que só acabou de nascer. Que estava escuro, que não começou a bater o sol ainda. Por quê? Olha o que acontece quando você coloca a luz nas minhocas. Elas começam a fugir para o escuro. É um processo natural delas. Elas gostam de umidade e de escuro. Bom, você pode estar colocando a serragem por cima do seu minhocário. Digamos que essa aqui é a caixa do seu minhocário. Beleza, você abriu. Você pega a sua serragem e coloca por cima. Faça uma pequena camada. Aí você pode colocar um pouco de palha seca. Assim que esse material ir se decompondo, as minhocas vão se alimentar dele. Beleza? Então vai fornecer o húmus da minhoca. Enquanto estiver por cima também vai manter a umidade. Ou seja, essa água, essa umidade que tem no minhocário, vai se manter ali no material lá embaixo, nessa terra. E aos poucos esse material vai se decompondo. Vai te gerando nutrientes e também vai fazendo mais volume aí para o seu minhocário. Consequentemente, alimentando e protegendo suas minhocas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Comenta aqui embaixo se você já utiliza a serragem no seu minhocário ou na sua compostagem. Ou até mesmo na sua horta. Eu sou o Miguel e para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Um abraço a todos. Até um próximo conteúdo.